A maioria dos brasileiros tem o hábito de automedicação e dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o fato é mais comum no inverno. Especialistas alertam para os riscos do procedimento. Mesmo com as dificuldades conhecidas, é preciso buscar orientação profissional. Inverno é sinônimo de frio. E no caso do Rio Grande do Sul, frio acompanhado de umidade. E essa é uma combinação complicada. O ar frio e a umidade irritam as vias respiratórias. O resultado é que dificilmente os gaúchos passam um inverno sem pelo menos um resfriado. Rinite, inverno, resfriado, tudo. Inverno bem puxado. Só gripe, dor de cabeça. A falta de acesso ao sistema público de saúde, somada à superlotação das emergências privadas, leva as pessoas à automedicação. O remédio se trata em casa mesmo, né? Por quê? Ah, porque é mais prático, né? Às vezes é tu marcar uma consulta, demora bastante. Daí é mais prático tu fazer em casa mesmo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 3 a cada 4 brasileiros se automedicam. E este hábito é mais comum no inverno, quando aumenta a incidência de doenças como gripes, sinusites, rinites, resfriados e também as bronquites. Para esses casos, os medicamentos mais usados são os analgésicos, antitérmicos e os antiinflamatórios. Nessa rede de farmácias durante o inverno, as vendas aumentam mais de 40%. Mas o farmacêutico orienta. O ideal é sempre procurar atendimento com o farmacêutico, né? Que daí ele vai ter uma segurança. Medicamentos como paracetamol, dipirona, ácido acetil salicílico, alguns chazinhos, pastilhas, que seriam para amenizar os sintomas. E caso permaneçam os sintomas, com certeza o médico deve ser procurado, né? O chefe do serviço de pneumologia da Santa Casa alerta para os riscos da automedicação. A pessoa pode estar achando que está apenas com uma virose, quando na verdade está com uma pneumonia bacteriana. Nesse caso, ela está deixando de usar o tratamento específico, que é o antibiótico. E a doença pode progredir. Se você não melhorar em 24, 48 horas, persistir os sintomas, persistir febril, procure um médico, porque o tratamento pode ser necessário em casos como esse. Obrigada.